O inimigo cai Agarre nas mãos do Pai Segura nas mãos do Pai Daqui pra frente é só felicidade Chora nunca mais Acenando as mãos da senhora Acenando pra Jesus Acenando pra nosso Senhor Como se você quisesse segurar A mão do nosso Pai Celestial Acenando a sua mão Continua Preparando seu coração Pra um momento de oração Erga agora a sua cabeça Não se aborreça Até em Cristo irmão Fante agora a tristeza Embora tire a angústia Do seu coração Tenha fé que tudo já deu certo Deixe o peito aberto Pra Jesus entrar Pois o rosto cansado Que chora agora vai sorrir Pois Deus vai eixar Agarre nas mãos do Pai Segura nas mãos do Pai Segura nas mãos do Pai Segura nas mãos do Pai Daqui pra frente é só felicidade Daqui pra frente é só felicidade De chorar Nunca mais Nunca mais Agarre nas mãos do Pai Do Pai E vamos homenagear Nossa Senhora Aparecida Cantando esta linda canção Que fala de Nossa Senhora Que fala de Nossa Senhora Chegou aquele momento Em que a gente vai preparando Pra receber em nossos corações A presença de Deus Então esta música Tem tudo a ver conosco Nós que somos romeiros Peregrinos Da Padroeira do Brasil É de sonho e de pó O destino de um sol Feito o meu perdido Em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De givete Naus e ló Dessa vida Cumprida Ação Antes de entrar no refrão Eu tenho duas coisas a dizer A primeira Quando entrar no refrão Vamos entrar junto Todo mundo Forte Pra homenagear Nossa Senhora E a segunda coisa que eu tenho a dizer Na verdade eu preciso de um favor De vocês Nós saímos lá de Aparecida E quando nós estávamos pegando A rodovia Presidente Dutra Uma senhora Nos pediu carona Ela apontou o dedo O nosso motorista Perguntou pro Igor Porque o Igor é o chefe Perguntou posso parar E você respondeu o que? Pode parar Aí falou no apostamento Essa senhora vem em direção O que que ela disse? Ela queria uma carona Perguntou para onde a gente estava vindo? Perguntou Perguntou Quando você respondeu? A felicidade dela Foi demais Ela perguntou pro Igor Tá indo pra onde? O Igor respondeu Nós estamos indo pra Pedral Eu tava no banco lá atrás Tirando o cochilo Junto com a José Aí Ela entrou num ônibus Eu prontamente fui lá Pra recebê-la Dar as boas-vindas Arrumei um local Bacana Confortado Eu sentei Ela saiu do meu lado Ela veio conversando comigo Gente Uma viagem gostosa Agradável Essa senhora Ela é muito simples Com muita sabedoria E com uma fé Que realmente É de deixar a gente arrepiado Essa senhora nos falou Da importância Da união da família Nos disse muitas coisas Que com certeza Mudaram a nossa forma De pensar Na conversa que ela teve com você Ela falou sobre o que? Falou de humildade Falava muito de humildade Comigo também Falou muito de humildade Ela disse que O marido dela é carpinteiro O marido dela tem um pequeno ateliê E trabalha fazendo algumas cadeiras Algumas mesas É uma profissão muito bonita, né? Aí eu perguntei pra ela Eu tô precisando de comprar Umas cadeirinhas Pra eu colocar no meu chalé Em liberdade Tem uma terrinha em liberdade Que esse chalézinho vai descansar Então eu falei pra ela Comprar umas cadeiras Pra colocar no chalé Receber visita Quanto que seu marido compra? Aí ela respondeu Não, seu moço Ele não compra nada Ele faz A pessoa paga aquilo que pode Falei, como assim? Ela respondeu Ele faz uma mesa Com quatro cadeiras Deixa lá exposto Passa alguém Pergunta o preço E ele diz assim Quanto você pode pagar? Eu respondi E quando a gente Chega em casa Quando eu pego o dinheirinho A primeira parte Eu levo lá pro templo Primeiro pra Jesus A segunda parte Eu ajudo as pessoas na rua As pessoas pobres E a terceira parte Eu compro O mantimento lá pra casa Falei, a senhora consegue Dividir o dinheiro Tanto assim Mas Deus abençoa Pouco com Deus É muito pra disso Fiquei interessado Na conversa dela Aí quando a gente Viu uma placa Apontando o Pedro Alva Eu percebi Que ela ficou um pouco Ficou um pouco preocupada Eu diria Aí eu disse a ela A senhora tava falando Tava conversando bastante De repente a senhora Ficou quieta Aconteceu alguma coisa A senhora tá passando mal Ela falou Não Não, não, não Tô passando mal não É que faz tempo Que eu não vejo Meus filhos Faz tempo Que eu não vejo Meus filhos Que moram aqui em Pedro Alva Eu não sei Se eles poderão me receber Qual é a situação deles E eu tô com medo Eu tenho que passar A noite no relento Como você percebeu Tá esfriando Ela falou assim Toda época Que é aniversário De Pedro Alva O pessoal já começa A usar blusa O início do inverno É mais ou menos O aniversário Foi assim que ela me disse Não sei como Ela sabia disso Mas ela me contou isso É isso mesmo? Quando chega O aniversário de Pedro Alva A gente já começa A usar a gasalha Mas enfim Resumindo Ela não pode pagar Um quarto de hotel Ela não pode comprar Um prato de comida Então ela ficou comigo Até agora Ficou comigo até agora Só que eu saio daqui E eu sigo pra Guapé Porque eu tenho show Em Guapé amanhã E ela vai querer ficar aqui Eu preciso arrumar um lugar Pra ela ficar Pra ela passar a noite Preciso arrumar Alguém que possa dar Uma comida pra ela Um prato de comida Um cafezinho Quem pode receber Essa senhora em casa Levanta a mão Todos vocês Pode ficar na sua casa O pessoal do fundo Pode receber em casa também Ela tá aqui atrás Ela vai mandar entrar então Ela entrando É o seguinte Ela vai escolher Com o que ela quer ficar então Eu achei que fosse Arrumar uma ou duas pessoas No máximo Mas a praça toda Que ela recebeia em casa Então ela vai escolher Com quem ela quer ficar Se você sentiu Seu coração Apertado Se você sentiu A sua pele arrepiada De repente Uma vontade de chorar É porque ela escolheu você Por favor Traga No centro do palco A senhora Que nos acompanhou Desde a parecida Até aqui Em Pedralva Nessa festa Linda de aniversário Aí está ela É a luz da senha De novo Solta e vira Vira fora Nossa senhora De aparecida Que ilumina-me Descura em tudo Alguém da minha vida Meu pai foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventura Descutei Descutei Investi Investi Resistir Se a sorte Eu não sei Acernando pra Nossa Senhora E cantando bem alto Todo mundo Vamos lá Descutei Alguém da minha vida Olha, José. Sou o Caimira, vira fora nossa, Senhor, é dia parecida. Ilumina-me, descura em tudo, ó trem, na minha vida. Continue acenando pra nós, Senhor. Ela veio pra nos desigar, pra nos trazer a bênção, pra nos trazer fé, esperança. Eu vou pedir pra que cada um de vocês acendam as luzes de seus celulares, todo mundo. Nós vamos apagar as luzes do palco e ficarão acesas apenas os seus celulares. Os nossos celulares servem pra tantas coisas. Pra mandar mensagem, pra telefonar. Às vezes a gente até comete pecado através do celular. O que eu tô pedindo agora é pra que ele faça algo bonito. Iluminar Nossa Senhora. A luz do seu celular vai iluminar Nossa Senhora. Nós seremos um céu. Um pequeno céu. Mas um céu cheio de luz. Cada um de nós somos um pedacinho do céu. Mas um céu cheio de estrelas. Estrelas acesas, apontando pra Nossa Senhora. Que é a grande estrela da evangelização. E nesse exato momento, com o coração cheio de fé, vamos fazer a nossa oração. Eu quero junto comigo a minha família, a minha filha Paulina também, venha para o palco, minha esposa, e vamos nos colocar em oração nesse momento. Olha o exemplo do José. Um anjinho já ajoelhado, esperando a oração. Olha que belezinha. O ensinamento que a gente passa. Nós, pais, temos a obrigação de dar o bom exemplo pros nossos filhos. Já tá aqui. Já sabe que é o momento de Nossa Senhora. Então eu vou imitar o José. Vou me pôr de joelhos. Que juntos vamos fazer a nossa oração. Ó Senhora de Aparecedores, Rainha e Padroeira do Brasil, estamos aqui nesse momento, Santa Mãe de Deus, reunidos em nome de Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso coração transborda de felicidade, de amor e fé. A Senhora que nos conduziu com muita bondade até esta cidade. Para apresentar o nosso show, para trazer alegria, mas também, minha mãe, para falar de Seu Filho Jesus. E aqui estamos nós, obedientes ao ensinamento da Senhora, ao pedido que a Senhora nos faz. Minha família e eu te servimos, e queremos continuar nessa missão de evangelização. Mas nesse momento, minha mãe, eu passo a ser o porta-voz de cada um de seus filhos queridos e amados. Olha que multidão veio para te ver. Pessoas que saíram de suas casas, algumas vieram de perto, outras de longe, mas estão aqui com o mesmo propósito. E nesse momento, com a lágrima rolando do olhar, nós queremos dizer, Mãe, como eu te amo. Mãezinha, cuida de mim. Mãe, cuida da minha família. Mãe parecida, cuida de cada filho seu. Visite nesse momento as pessoas que estão em casa e não puderam sair devido à enfermidade. Há poucos instantes antes do show, eu atendia os nossos amigos no camarim. Algumas pessoas diziam, puxa vida, papai, gostaria de estar aqui. É seu fã, mãe, está doente. Vá visitar a mãezinha. Vá visitar cada filho seu. Leve paz, leve amor, esperança, força, para que possam enfrentar os momentos de dificuldade. Mãe aparecida, eu peço para que cure o câncer, que cure a vista. Mãe, quando eu digo para curar a vista, não apenas para enxergar as coisas do mundo, mas também para enxergar coisas espirituais, para ver que a Senhora e Jesus Cristo estão de braços abertos para nos receber. Segue os nossos olhos para o pecado e abre nosso coração para o amor, para a família. E por falar em família, minha mãe, alguém está pedindo para a Senhora interceder. Porque em casa algumas coisas estão acontecendo. Marido e esposa já não se respeitam, já falam até em divórcio. Mas quem casou na igreja, aos olhos de Deus, não tem como se separar. O jovem, a minha mãe veio ontem. Serão casados a renorrer. O jovem, a minha mãe veio ontem. Mas que saibam se perdoar e viver em paz. Que saibam se amar e tocar a vida com mansidão, com respeito, com humildade. Aquele jovem, a mãe que está pedindo para a mãe que está perdida no mundo do vício, do álcool, da droga, que ele possa voltar. Que ele possa entender que isso não é para a mãe que está perdida. E as lágrimas que estão brotando do olhar, Santa Mãe de Deus. São lágrimas de amor. Pessoas que agradecem. Obrigado, Mãezinha. A senhora está aqui. Eu estava com saudade da senhora. Por isso, meu coração chora. Mãe, interceda junto a Jesus. Diga para Jesus curar nossas feridas. Curar nossa alma. Nós, artistas que trabalhamos, dependemos do público. Já vamos agradecendo por essa multidão enorme. Mas pedimos que a senhora continue abençoando as nossas viagens. As estradas. Nos livrando dos perigos. E quando chegar em casa, minha mãe, que a nossa família esteja em paz, com saúde. Que nada de mal aconteça. Obrigado, Mãe. Já há quase 13 anos que eu viajo com a senhora do meu lado. Nunca me aconteceu, Maita. Nunca vi nada de errado. Muito obrigado por abençoar esse seu cérebro. Não sou nada, Mãe. Sou apenas poeira. Sou apenas cinza. Mas é a senhora que me fortalece. É o seu amor que me põe de pé. Obrigado pela minha família, os meus filhos e a minha esposa. Obrigado, Mãe. E para provar, Santa Mãe de Deus, que a senhora sempre será muito bem recebida em nossos corações. Em nossos lares. E nesse pedaço de chão abençoado chamado Pedralva. Queremos aclamar a ti através de uma calorosa salva de palmas. Onde a mãe está, o filho também está. Elevemos os nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele rosto lindo. Aquele olhar carinhoso. Um jeito simples. Mas a força da fé nos sustentando, nos colocando de pé. É por isso, Jesus. Eu quero seguir o teu caminho. Seguir o seu ensinamento. Estar contigo, Senhor Jesus. Venha, Senhor. Venha curar as nossas feridas. Venha tirar a nossa dor. Fortalecer a nossa fé. Porque nós chamamos Jesus. É por isso, que eu quero ser como Zaqueu. Para subir o mais alto que puder. Para olhar no teu rosto Jesus. E dizer, Jesus, como eu te amo. Como Zaqueu, eu quero ser como Zaqueu. Como assim, na uma foto, ele amanhã vai pedir o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh, Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Pago tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Salva todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. E como Zaqueu, eu quero sorrir. O mais alto que eu puder. Só pra te ver. Olhar para ti. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh, Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Ale tudo pra te seguir. Eu preciso de ti, oh, Pai. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Salva todas as feridas. Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior E faz um milagre em mim Todos vocês, a cena é o meu lugar A cena é a vida, Senhor Pura as mentiras, Jesus A cena é a vida, Senhor Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior E faz um milagre em mim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos vem hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Pai nosso que estás no céu Senhor Jesus Nos colocamos em tua presença Nesta noite, Senhor Para agradecer A tua presença entre nós O dom que nós recebemos De comunicar, de cantar De trabalhar com a música E nós aproveitamos para evangelizar, Senhor Para jogar um pouquinho da semente Do teu coração Por isso, Senhor Jesus